Olá rapaziada, aquele trem não vai de Rocha, hoje a C1 vai, muita canoa e uma visita ilustre. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Olha quem veio correr com a gente, direto do Rio de Janeiro, Búzios, Rafael, Tamacarra. Pra você galera. Esse é o cara que transporta todas as canoas nossas e de outros clientes do Brasil. Se vocês precisarem, dá um toquinho, o Rafael é super cuidadoso, é o cara. Não existe o protetor do D.Z. Washington, esse é o transportador. É o segonho do Bahá. Valeu, valeu. Bora a vibe, bora a vibe.